Olha só, no pronto-socorro municipal de Birigui, chovem reclamações por parte de pacientes. A demora e a falta de cordialidade no atendimento são as principais queixas. Um homem chegou a registrar um boletim de ocorrência contra essa unidade. Acompanhe aqui. Valdinei procurou atendimento no pronto-socorro no centro de Birigui, com queimaduras em um dos olhos. Mas saiu da unidade muito insatisfeito e decidiu registrar um boletim de ocorrência. O metalúrgico conseguiu passar pelo médico, mas, segundo ele, recebeu apenas curativo no ferimento feito pela equipe de enfermagem. Ainda de acordo com Valdinei, o médico não quis examiná-lo e se negou a explicar o que havia acontecido. Nem tirar o tampão do olho ele tirou para olhar. Se a enfermeira mandou vir até o médico, é porque constatava algum problema no olho. Nem olhar para mim ele olhou. A única coisa que ele fez foi marcar uns papéis aqui, bateu na campainha. Antes de eu começar a falar com ele, ele já bateu a campainha para chamar outra pessoa e mandou o guarda me tirar lá de dentro. Ele queria saber realmente o que o médico vai fazer com ele, porque só fazer a limpeza não ia adiantar, entendeu? Queria saber o que ia encaminhar ele para um oftalmulo, uma injeção, alguma coisa. E as reclamações não param por aí. A demora no atendimento também tem gerado revolta. A placa informa o prazo de até quatro horas para os atendimentos que não forem de emergências, mas muitos pacientes reclamam que esse limite de tempo não é respeitado. Seu José, que há dias está gripado, procurou a unidade às oito da manhã, mas quatro horas e vinte minutos depois, ainda não havia passado pelo médico. Fala para mim que tem que esperar que o médico não está aí, outro médico já saiu. Sibeli, que chegou ao local passando mal, também veio cedo e desistiu de ser atendida. Aqui tudo que a gente pergunta para as pessoas aqui são sem educação com a gente, grossa, um mau atendimento, aí você não pode falar nada que você está desacatando o funcionário público. Mas e com a gente, cadê? Isso é uma falta de respeito você ficar esperando aqui. Se a pessoa bem, ela já não tem condição de esperar. Imagina doente, então, ficar esperando aqui. Pessoal, vamos e convenhamos. Ninguém vai para o pronto-socorro passear, né? Quem está lá é porque realmente precisa de um atendimento, atendimento de qualidade. Eu já presenciei, já fiz matérias, inclusive, no PS de Birigui no ano passado e posso te garantir. O problema não é de hoje, pessoal. Muita gente reclama que o atendimento é lento, que o povo é mal educado com a população lá também. Enfim, tem que ter um respeito um pouco maior com a população. Eu volto a reforçar, quem vai lá é que realmente está precisando. Então, tem que ter um atendimento de qualidade, tem que ter agilidade nesse atendimento e também tem que ter o mínimo que a gente espera, que é a educação, né? A Prefeitura de Birigui informou que vai apurar junto à administração do pronto-socorro se está havendo demora nos atendimentos. Destacou que a espera no local pode chegar a quatro horas, nos casos que não forem de urgência nem de emergência e que os pacientes que não se enquadram nesses dois tipos são orientados a procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Em Birigui, são nove unidades que atendem das sete da manhã às cinco horas da tarde e outras três que atendem até às dez horas da noite. Já em relação ao paciente que diz não ter sido atendido pelo médico, a Prefeitura informou que o paciente foi atendido, mas o médico é clínico geral e devido à gravidade do caso, solicitou o encaminhamento para o Instituto dos Olhos em Buritama para que o especialista pudesse examiná-lo.